Boa noite a todos e todas. Este é o projeto A Viva Voz, ciclo Maria Firmina dos Reis, em sua primeira edição. Maria Valéria Rezende chama ao palco Socorro Lira. A Viva Voz é um projeto inédito que nós estamos inaugurando esta noite no Sesc Ipiranga, que nos acolhe, a qual agradecemos muito. E ele visa dar voz a mulheres esquecidas de uma maneira inédita. Esse projeto, na verdade, ele nasceu de um conjunto de conversas e de uma maneira muito coletiva, como se ele estivesse procurando uma oportunidade para se apresentar. E, de repente, tivemos a ideia de que queremos dar voz a essas mulheres cujas vozes foram silenciadas por muito tempo. E pensamos que podíamos tomar de uma maneira muito mais viva essa ideia de dar voz. que não era simplesmente de republicar o livro que talvez só fossem lidos por pessoas especialistas que estivessem pesquisando nesse campo e ficaria numa estante. O interessante desse nosso, nessa nossa descoberta, é que, a cada uma dessas mulheres que descobrimos, descobrimos toda uma vida muito interessante e muito única. Eu acho que o que vocês fizeram foi bonito porque é acessível a todo mundo. Tem a poesia e tem a música. Espero que vocês consigam passar essa voz das mulheres que foram silenciadas para todo mundo. É importante a gente se dar conta que a história humana, a estruturação da vida social, até agora, até há muito pouco tempo, foi feita pela voz de uma única fração da humanidade. E a gente pensar que todas essas outras vozes que foram tão longamente silenciadas, que são certamente vozes com outro vocabulário, com outras expressões, são uma imensa reserva de esperança e de novidade. Todos nós precisamos dessas novas vozes que talvez nos tragam novas formulações sobre a vida. A nossa ideia é musicar dez, das poetas que publicaram entre os séculos XIX e XX. Então, são dez poetas, pelo menos dez canções de cada. Eu musiquei seis poetas, então tem 60 canções, dez de cada. Mas outras pessoas podem seguir. O importante é que as coisas sejam feitas. A gente pode ir muito longe com esse projeto A Viva a Voz e nós contamos com a cumplicidade de vocês. Cinza de prata e de silêncio, de névoa e inércia, de passado e de nunca mais. Mistério da semente que virá para a glória do sol, Do fruto que aguarda o pássaro, Do botão que espera a manhã e o orvalho. Mistério do que foi e do que não há de ser. Perdida terra sem manhã nem pássaros, Brasas dormidas, cinzas mortas. De onde virá o vento do grande apelo Soprando cinzas para muito longe? Que nome lhe dar será o amado, a amada, Cuja voz percorre o ar com ressonâncias novas E não tem resposta? Dormem as brasas sob as cinzas frias. Vibram, de balde os clarins, na alvorada, A música das cachoeiras e dos gorjeiros. A voz das crianças clamando que as afaguem, Dormem as brasas. Ruth Guimarães O vento é leve É brando, é frio O vento é leve É brando, é frio Não sopra ainda o vento da ira Não vieram as rajadas do grande apelo Mas se alguém perguntar A esse que dorme Se quer ser despertado Ele dirá sonolento Aconchegado, perto, que não sopre o vento A verdade será de certo quando cada um deixar de ser o seu mundo Perdido em si mesmo Perdido em si mesmo Perdido a terra sem manhã Nem pássaros Oh, 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 oh É brando, é frio, o vento é leve, é brando, é frio, o vento é leve, é brando, é frio, o vento é leve, é brando, é frio. Quem forjou tuas cadeias elo a elo e as fechou com sete chaves e as sete chaves atirou no mar. Que vozes são essas e esses clamores? Liberdade, quem falou em liberdade? Era uma vez sete chaves no fundo do mar. Que vozes são essas e esses clamores? Liberdade, quem falou em liberdade? Era uma vez sete chaves no fundo do mar. Vem a janela de onde se vê a noite. E o céu desplêndido, os luseiros, contemplaremos encantados. Com quieto assombro, os astros que caminham e todavia estão parados. E quem nos vir da rua, há de pensar que somos bem felizes. Vem a janela de onde se vê a noite. Vem a janela de onde se vê a noite. Nãoelfa. 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 Vem a janela de onde se vê a noite. Há de pensar que somos bem felizes E quem nos vir da rua Há de pensar que somos bem felizes E quem nos vir da rua Todos e todas vocês Muito agradecida pela presença e pela colaboração Gente, estamos abrindo oficialmente o segundo ciclo do projeto A Viva Voz Este dedicado à escritora paulista de Cachoeira Paulista, Ruth Guimarães Ruth Guimarães foi uma das autoras que eu musiquei já no fim da tarefa de musicar os dez poetas E claro que foi trazida pela Maria Valéria Rezende e pela Suzana Ventura Que é a outra parceira, que é a pesquisadora do projeto A Viva Voz E esse projeto foi contemplado no PROAC, expresso na lei emergencial, Aldi Blanc Chegou um pouquinho depois, mas chegou E estamos produzindo e fazendo tantas coisas Hoje nós estaremos em um estúdio, em uma sala Eu e uma banda muito querida Fazendo esse show Quando a gente concebeu esse projeto A gente estava naquela situação mais ou menos controlada contra a pandemia Só que avaliamos nos últimos dias E vimos que não tinha a menor condição De nos expormos ao risco da contaminação De expormos as outras pessoas E principalmente De darmos um exemplo não tão bom Se a gente não pode dar um bom exemplo Que pelo menos Que a gente não dê um exemplo Incoerente com aquilo que a gente pensa Então nós decidimos fazer virtualmente O nosso concerto de hoje E assim serão as próximas seis lives Também virtuais Ruth Guimarães A poesia dela é encantadora É linda É profunda E lendo, estudando um pouco sobre a vida dela Ela começou a publicar a poesia lá Garota, pelos oito anos Mas quando ela se tornou a escritora reconhecida E grande escritora que ela se tornou Contista, ensaísta Ela, romancista Ela acabou deixando Acho que ela fazia tanta coisa Que acabou deixando esses poemas ali na gaveta À espera desse projeto A Viva Voz A gente nunca sabe Então eu tive a alegria De ter a autorização Do filho dela, Joaquim Botelho E da filha dela, Júnia Botelho Que gentilmente nos deram A permissão para musicar Tem um poema dela Que é assim Itinerário Pelos corredores do tempo eu fui Como se soubesse o caminho Como se distinguisse o caminho Como se houvesse um caminho Eu fui E sem saber de mim Continuamente Retorno ao ponto de partida Ruti Guimarães Eu vou chamar aqui Para conversar um pouquinho com a gente Ela que fez todos os arranjos Desse trabalho São sete canções Desse repertório A contrabaixista E a arranjadora Clara Bastos Boa noite Clarinha Fala boa gente Dessa virada Estamos aqui nós virtualmente Mas Foi melhor, não é? Mais seguro, né? Mais seguro A gente adora tocar E estar junto E estar no palco E materializar o som, né? Quer dizer O som se desenvolver Mas acho que foi A gente teve que fazer isso Tá Bom, Clara Nós sabemos O projeto A Viva Voz Como bem Pode afirmar Maria Valéria Rezende Que está no público E Suzana Ventura também Minhas parceiras no projeto Ele nasceu Para Não é que É muita presença A gente querer dar voz Mas pelo menos Tentar criar um espaço Para que as vozes Que foram esquecidas Ou apagadas Da história da literatura brasileira Sejam expressas Se expressem Pelo menos algumas delas Para inspirar outros projetos também Como é Ser arranjadora Nesse mundo Da música Aqui no Brasil Então acho que tem Uma fala aí Nesse vídeo inicial Da própria Valéria Dizendo dessa Dessa continuidade Da criação artística Então eu acho que Essa delicadeza Da gente ter um olhar Sobre uma produção cultural Que vem de um texto Depois você pega E coloca a música E o arranjo É só um desdobramento Disso É uma reverberação Disso Então é Como se Eu penso assim Como se já fosse dado Até nessa Nessa primeira Fagulha Que é a própria Escrita ali Que ela tem a sua Própria força Ela vai gerando Vai gerando Energia e direção Para as outras coisas Então Você recebeu Essa poesia Musicou Você também tem Você também é Compositora Escritora Então você tem Uma ligação Você percebe Essa ligação Da poesia Com a música Então não é uma coisa Que caiu de paraquedas Você está bem É uma coisa Que faz parte E aí Acho que nesse caso Foi esse desdobramento Eu tentei ouvir Você cantando O texto Você cantando O seu jeito De tocar violão E muitas das ideias Dos arranjos Foram provenientes Dessa Desse Desse modo Dessa Inter-relação Artística Que já vinha Está acumulando Só Né Claro Nós Faz uns anos Que a gente está tocando Juntas Assim Você Uma instrumentista Das maiores Instrumentistas Brasileiras Hoje Principalmente Do Contrabaixo E eu sempre Admirei muito E é uma honra Ter você na banda Porque você Inclusive a gente diz Você é o ponto De equilíbrio Da banda Você é a pessoa Mais centrada Da nossa banda Do nosso conjunto Vamos chamar assim Conjunto E realmente Até agora Eu ainda não tinha pedido A você Eu solicitava Que você Sei lá Arranjasse um disco Meu Você arranjou A música O blues Para Marielle Nós fizemos Ano passado Com aquela mulherada Tocando E depois Eu fiquei Com muita vontade De te chamar Para fazer os arranjos De um disco Ou demais De um disco Porque eu sei Da sua competência A pessoa que escreve O songbook De Itamar Assunção Já tem Uma boa Um bom cartão De visita Já tem uma boa Carta de apresentação Eu sabia Que iam ficar lindos E gente Esse trabalho Vai virar Um audiovisual Nós faremos Eu vou fazer Juntamente com vocês E recebendo Pessoas aqui As seis lives Do projeto Posteriormente Quando for possível Claro A gente vai Para estúdio Já está Marcado Não tem agenda Não tem data ainda Mas já está combinado A gente vai para estúdio Grava o material Audiovisual Para a gente ter O visual O audiovisual E ter também O áudio De um CD Esses arranjos Que a Clara fez Vão virar O segundo álbum Do projeto A Viva Voz A gente tinha Essa Essa formação Mais compacta Que a gente É o Álvaro Contrabaixo acústico O Álvaro Acordeon Daqui a pouco Vai dar o ar da graça E o Giovanni Violão E a voz Então Partiu um pouco Dessa formação Mas também Vai poder ter Adendos De outros instrumentos Para a gente gravar A gente vai gravar Vai ficar lindo Porque os arranjos Estão belíssimos Vocês já veriam Hoje Se não fosse O agravamento Da pandemia Mas tenham certeza Que é muito mais seguro E é muito mais coerente Com o que nós pensamos Clarinha Fica aí Fica aí Fica com a gente Por favor Juliana Está na técnica Ele vai deixar você Confortável Juliana Pode ficar Ela pode ficar Na telinha Do lado Estou tranquila Estou aqui assistindo Eu quero Eu me perdi Um pouquinho aqui Eu me perco Um pouquinho Mas eu queria um texto Ah, achei Quando Suzana me mandou Os poemas Da dona Ruth Guimarães E aí eu entrei Em contato Com o Joaquim Maria Botelho Filho de dona Ruth E ele escreveu Um texto Para o nosso projeto E eu trouxe Um trechinho aqui Ele diz assim No texto Foi a primeira negra A ocupar uma cadeira Na Academia Paulista De Letras Mas só em 2008 Quando já contava 88 anos E 50 livros Publicados Entre romances Contos Crônicas Estudos do folclore E traduções Do latim Italiano E francês Mas Para ela O lugar secundário Destinado às mulheres Aos caipiras E aos negros E negras Claro Tem menos a ver Com a escravatura Do que com educação A estrutura social Que oprime A mulher Existe também Em outros países Latinos E até Da Europa Onde não houve Escravatura Joaquim Botelho Citando Citando A mãe dele Tem um vídeo Julián Do Joaquim Falando Para a gente Da família E para o Instituto Ruti Guimarães É um privilégio É um privilégio A gente Ter uma pessoa Como a Socorro Lira Que vem trazer O seu talento musical Para publicar Para editar Para transformar Em música Esses poemas Que já tem Intrinsecamente Uma musicalidade Que é uma característica Do estilo literário Da minha mãe Então eu venho aqui Agradecer E tenho certeza De que minha mãe Adoraria Ter visto E ter acompanhado Esse trabalho Tão bonito Que a Socorro Lira Nos dá de presente Talvez Entre sargaços Talvez Entre luas E plumas Vá o barco Do esquecimento Mar de sal E silêncio Talvez Entre sargaços Talvez Entre luas E plumas Vá o barco Do esquecimento Mar de sal E silêncio Se me chamarem Não ouvirei A água amarga Não deixa Se me acenarem Se me acenarem Não verei A escureza Das nuvens Não deixa Se me tocarem Não sentirei O frio da onda Não deixa Se me quiserem Não serem Não serem Não estarem E se me perguntarem Não responderei O vento da noite Me arrebata E me arrebata As palavras Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Talvez Talvez Entre sargaços Talvez Entre luas E plumas Vá o barco Do esquecimento O vento Mar de sal E silêncio Se me quiserem Se me quiserem Não serem Não estarem E se me perguntarem Não responderei O vento da noite Me arrebata As palavras Não deixa 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 Essa canção se chama Rute e Cesária na Morna A Morna é um gênero musical de Cabo Verde E essa coisa praieira do mar, né? Essa coisa oceânica da dona Rute Guimarães Nessa Nesse poema Me lembrou Cesária Évora E fiquei imaginando as duas, né? Se encontrando em algum lugar Em algum momento Talvez Uma dimensão superior Da que estamos E porque Certamente são histórias tão parecidas Duas artistas Tão profundas Tão grandes Tão grandes, né? Duas mulheres negras Cada uma No seu lugar E fazendo coisas Tão grandiosas Para o mundo Então Rute e Cesária Na Morna Essa canção É uma morna Um gênero Cabo Verdeano É Eu até Não falei dos Títulos das canções Que eu cantei anteriormente, né? Sobre o Vento Noturno E Sete Chaves, né? Que são canções do repertório É... Bom, eu quero chamar agora Uma pessoa Também muito querida Nós estaremos No palco Todo mundo junto Como a gente gosta Hoje Mas Pelas razões Que já sabemos É... Não podemos Então ele está aqui Com a gente Para dar O ar da sua linda graça Álvaro Couto Meu parceirinho Meu irmãozinho Alvinho Fala Como é que você está? Muito prazer Como é que é isso? A gente não pôde tocar junto Mas estamos aqui É... É um freio, né? Sim Como que foi isso Para você? Ah... A gente está levando Do jeito que dá, né? Socorro Desde o ano passado Acho que Na verdade já Desde antes Do ano passado, né? A gente Já estava enfrentando Um tsunami Que veio acalhar aí Com a pandemia E a gente Artista Para variar Mais uma vez Estamos tendo que Rebolar, né? Estamos tendo que reinventar Temos tendo que fazer tudo Para... Como... Bom... Eu estou aqui Para falar Um pouco do trabalho Mas a gente sabe que A gente tem que agradecer também A oportunidade de ter esses projetos Mas... Não chega... Não contempla todo mundo Que realmente está precisando Está trabalhando E está... Está correndo, né? É uma situação muito difícil Tendo amigos Com os companheiros de trabalho Tendo que vender instrumentos Para poder pagar a conta E tudo mais Mas... Acontece, né? Infelizmente A gente tem que continuar aí Na lida, né? Sem dúvida É... Eu diria inclusive, Alvinho Que... Sei lá... Uma coisa que eu já... Já venho dizendo, né? Que nós artistas precisamos Nos ocupar inclusive Da produção É um outro momento Da história, né? Sim A gente já não tem mais A indústria fonográfica Agora... É fato Que um país Que não tem O Ministério da Cultura, né? Um país Que não está olhando Para a cultura Como... Uma coisa importante Inclusive do ponto de vista Da economia, né? A indústria cultural E também A arte essencial Rende muitos dividendos, né? Sim Agora... Principalmente a arte, né? Por que que... Por que que massacram tanto a arte, né? Por que que tiram tudo que podem De quem faz a arte Promove a arte Então... Eu penso que é o momento realmente Da gente se juntar Da gente se apoiar Quem tem 10 conto Da... Distribuir 5 Fica com 5 Sabe? E... Vamos... Vamos aprender a fazer projetos, né? Porque provavelmente Vamos precisar O Estado brasileiro Vai ter que de novo É... Ter alguma coisa de política Para... Para que a gente possa Trabalhar E também contribuir Com esse momento Da história do Brasil E da humanidade, né? Sim... Sim... E... Falando um pouquinho De Ruth Guimarães, né? Eu... Fiquei até pensando a respeito Quando... Comecei a ler um pouquinho Sobre ela Que... Né? Para falar um pouco também E... E... Achei... Estranho, né? A gente acaba estudando história E aprendendo história Sempre com um olhar Muito para trás E a gente não história Não aprende E não estuda a história Que a gente está vivendo, né? Né? A gente sempre está indo buscar E assim... Aconteceu com a Ruth Guimarães também, né? Eu vim... Conhecer e ouvi falar dela Recentemente Então... Uma pessoa que estava viva Na minha infância Na minha adolescência E... E passa, né? Passa desapercebido Até que... Alguém como você Vai pegar e resgatar Isso aqui Não... Vem cá, vamos ver, né? Porque... E é isso também, né? Esse trabalho de... De resgatar E de... Ver o que foi feito Eu acho que eu estou num... Também passando por essa fase Sabe, né? De... Eu não estou querendo... De como um profissional, né? De não inventar a roda, né? Mas acho que tem tanta gente Fazendo tanta coisa Acho que é a hora de a gente Se dar a mão E falar assim... Bom, o que você faz? O que eu consigo fazer? Vamos daqui, vamos dali, né? E é um pouco disso, né? Porque o Maurício tem uma... Assim como todas as outras... Quase que você pegou Tem uma obra Fantástica, né? Que já está aí Já está pronto pra gente Disponível É só ir lá e pegar, né? Isso E... E... Como Valéria... Maria Valéria Rezende disse Lá no começo, né? Que são... É outro vocabulário É verdade São outras expressões Que podem e que vão contribuir Talvez pra gente Reencontrar o caminho Pra humanidade Reencontrar o caminho E eu tenho sempre dito Nas nossas conversas Inclusive contigo A humanidade não pode mais Se dar o luxo De dispensar a contribuição Das mulheres Sim Porque nós vamos dar Nossa contribuição De todo jeito O Ruth Guimarães deu Sim Só que como nós somos Um povo, né? A gente já nasce Trabalhando Ocupado, né? Eu mesmo trabalhei muito cedo Me virei muito cedo Não li todos os clássicos Porque também não tinha Quando eu tinha tempo Pra ler Eu não tinha os livros E... Então assim Meio que não circula A música O músico e a musicista E a música Fica na música Quem escreve Fica na literatura E a gente não cruza Essas fronteiras, né? E o projeto A Viva Voz, Alvinho Foi ideia da Maria Valéria Rezende Dizer, olha Vamos fazer com música Porque com música A gente extrapola um pouco Esse limite do livro E da literatura Alvinho, toca um pouco Pra gente aí Um... Um ou dois anjos Toque Por favor Ô... Eu tava Tinha separado aqui Essa canção E eu até Estudei a gente conversando Tá aqui Nas minhas colinhas Que até a gente Quando tava conversando A respeito, né? Sobre como a gente ia desenrolar Esse trabalho, né? Toda essa situação Que a gente tá passando Né? A gente falou assim Mas vamos continuar, né? Tocando Ouvindo as músicas Eu mesmo aqui Tô com um sentimento Na cabeça, né? Tem algumas melodias Que ficam E... E também lendo um pouquinho, né? Você já cantou algumas canções Que... Que trazem um pouco isso Do que a Ruth Guimarães, né? Eu tava pesquisando E encontrei E essa coisa Do rural, né? Essa coisa Do... De uma simplicidade Tão grande Com... Né? Tá tudo aí Tá tudo ali fora É só você parar E contemplar, né? Essa, por exemplo Fala, né? Do sol, né? O sol E eu E é só isso Não precisa de mais nada É só os dois Já estão ali, né? E a gente percebe Que é um outro momento também, né? Um outro momento É um outro tempo, né? A gente tá aí num tempo Tão assim, né? Sim E pra ela Tava ali só Eu e o sol Né? E você Então... E você ainda Deixa isso Mais legal ainda Porque O sol E eu, né? Acho que Quantas palavras Que já são maiores Só do que essas quatro juntas, né? Mas fica tanto tempo Assim, o sol E eu ali Aqueles oito compassos Ali acontecendo, né? E é isso, né? Um outro tempo É... Eu acho que nós vamos fazer Um lindo disco Nós vamos fazer Um lindo trabalho Quando pudermos nos juntar Em segurança Isso é o nosso compromisso, Álvaro E... Mas essas lives Vão ser boas também Vão ser bons momentos Pra gente conversar, né? Porque nós estaríamos Só tocando, tocando E não teríamos a oportunidade De te ouvir, assim Falando A Clara também Mas toca pra gente, vai Por favor Top, top Bota a minha boca aqui Chega um pouquinho pra trás Deixa eu me organizar aqui só Pra pôr minha estante Eu vou fazer aqui, né? Legal Uma... Pra gente sentir-me Sentir-me Descer ao fundo o abismo Para me trazer a luz Cada dia É... Até já... Quase decorei Seguir na esteira do sol Que todos os dias morre E todos os dias renasce O sol e eu Vão... Vai ser amanho Fim... Vai ser amanho E... Vai ser amanho Tem... Tchau Vão ser amanho Vão ser amanho Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. de vocês gente, eu estou vestindo esse lindo figurino aqui que me foi enviado especialmente para essa ocasião pela Luciana Cardoso figurinista do Rio de Janeiro que me mandou gentilmente do seu acervo alguns figurinos que eu vou usar nesse período de apresentação do projeto A Viva Voz Centenário de Ruth Guimarães muito obrigada Luciana Cardoso pelo seu presente. Bom, a gente já vai marchando para o fechamento dessa noite e agradecendo a todos e todas vocês que estão aqui e vou cantar mais uma aqui, está cedo ainda, né gente? Mais um é Tenho os olhos molhados a estendê-los mas há entusiasmos neste gesto e o meu coração onde demora é quente como um ninho não sei se esse estendal de luz e sonho pode tornar melhor Tua jornada Tua jornada foi para que caminhasse na beleza que um céu eu quis tornar o teu caminho foi para que caminhasse na beleza que um céu que um céu eu quis tornar o teu caminho o teu caminho a Cássia Souza Vanessa Juliana Marfisa Patrícia Quinteiro Elton Costa Rafael Balseirozinho Rafinha um beijo no seu coração Marcelo Medeiros todos vocês e todas vocês que estão aqui muito agradecida Bom Clara Alvinho nós vamos encerrar essa noite de hoje felizes por estarmos aqui cantando e falando e com curiosidade porque sabemos tão pouco ainda dessa mulher que viveu 83 anos de vida e e não pode ser superficial tudo bem o tempo está corrido mas a gente precisa chegar o mais perto possível da vida dessa altura não quando a gente vai mexer com a obra dela sim e a gente a gente na verdade confiar que que a criação artística contém contém esse esse perfume que vai exalar e que a gente vai conseguir perceber né sim e certamente a arte tem eu tenho pensado e tenho comentado com Patrícia com as pessoas que estão perto né que a arte tem uma coisa interessante que ela antecipa a história né os acontecimentos né então ela acontece primeiro no a vida talvez aqui nesse planeta a história humana nesse planeta acontece primeiro no plano das ideias do pensamento e dos sentimentos né e a arte se antecipa outro dia a gente assistiu uma série chamada Awey uma série norte-americana onde cinco astronautas se juntam pra ir a Marte e conseguem chegar em Marte né e aí junto uma chinesa um russo um norte-americano um ganês que vive na Inglaterra e uma norte-americana e então assim é tão bonito que nesse plano da arte não tenha barreira né então nós artistas ensaiamos uma coisa que a gente deseja e que eu acho que vai acontecer né Alvinho você tá aí curtindo essa ideia vai cortou cortou quando você tava falando tinha juntado os astronautas e foram pra Marte era um de cada país e depois cortou cortou não o que eu tô dizendo é que a arte antecipa né costuma antecipar os acontecimentos ou seja a história é o ritmo da história né então primeiro parece que acontece no plano das ideias dos sentimentos e e depois o mundo vai abrindo ou seja parece que a arte vai abrindo porteiras vai sabe aquela coisa meio que é complicado a gente enfrenta os artistas vão pra fogueira literalmente e também figurativamente né a gente é chamado de vagabondo de vagabonda muitas vezes não compreendo o que a gente tá fazendo a gente tá fazendo uma coisa importante que é fazer existir uma realidade primeiramente talvez no mundo das ideias dos sentimentos mas que depois venha a acontecer não eu tenho sentido causar esse impacto né causar um impacto nas pessoas pra que elas se movam né pra uma direção né um bom né vai abrindo né é exatamente e às vezes mexe com os costumes com os hábitos com a tradição né e a tradição se renova né e Ruth Guimarães dizia isso outro dia numa live Júnia Botelho comentou né que a mãe dela dizia que a tradição nem tudo e eu comentei e ela reiterou né nem toda tradição é interessante não o que que da tradição realmente é importante preservar e mandar pra frente e aquilo que não serve deixa pra lá né e a arte tem isso né Alvinho de meio que ir abrindo né porque a gente meio que arrisca né arrisca e a gente também entender que a gente planeja muito né mas as coisas é o agora né tá acontecendo agora então assim a gente já tá fazendo parte da transformação né a gente já é uma transformação né a gente fica pensando quando acontecer que vai acontecer mas todo dia tá acontecendo agora tá acontecendo né então é isso né a gente também de parar de a gente projetar muito as coisas como vão acontecer e começar né desde já entender e fazer né diferente e com a arte é isso mesmo né acho que a gente essa galerinha nova que tá chegando bom né eu sempre fui o mais novo sempre sou o mais novo onde não adianta passa 10 15 minutos mas eu eu vejo meu com filho com sobrinho né eu vejo que é uma geração que se a gente também não parar pra ouvir e ver o que eles estão fazendo a gente tá criando uma barreira né e assim é importante a gente também entender isso né porque são realidades muito 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 diferentes com a tecnologia a gente a gente enquanto artista tá tendo que se renovar e reaprender a trabalhar com essa ferramenta que é a internet estamos aqui fazendo uma conversa um show tudo isso né pela internet e às vezes a gente tá aqui pensando como vai fazer e porque a gente também tem uma história né que já passamos por shows por palcos por tocar em cima de caminhão por tocar em teatro por tocar em tudo e a galera que vem agora essa juventude não tem uma realidade porque tá tudo muito acessível então cabe a gente também entender que é um momento que pra gente que já tem o conhecimento uma bagagem a gente tem até mais força pra transformar né sim todo dia e vide o espaço coletivo que você criou que junta gente que você disponibiliza fica na Santa Cecília aqui em São Paulo que é um espaço onde se pode ensaiar fazer lives né qualquer coisa procura o Álvaro que ele tem esse espaço aqui e que está a serviço né você poderia fazer qualquer outra coisa você escolheu criar um movimento né Elvinho isso é muito bom sim 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 obrigado gente é o seguinte a próxima o próximo encontro a próxima live será no dia 8 de março no dia que a gente relembra a luta das mulheres em todo o mundo mas principalmente aquelas da fábrica né nos Estados Unidos que foi que originou o dia 8 de março eu já não aguento mais um dia só para as mulheres eu quero todos os dias para as mulheres todos os anos para todas as pessoas mas dia 8 de março à noite às 20 horas estarei aqui fazendo o segundo encontro dessa série celebrando a obra de Ruth Guimarães dentro do projeto A Viva Voz que é apoiado né que é digamos assim patrocinado sei lá agora não me vem a palavra mas enfim foi aprovado e foi custeado contemplado 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 a palavra não chega contemplado contemplado dentro do PROAC expresso né e da lei Aldi Blanc salve salve Aldi Blanc que a gente faça valer o teu nome a tua arte não só o nome de uma lei de urgência mas o grande artista que é Aldi Blanc então segunda-feira e depois seguiremos e sempre com surpresas dentro desse novo formato que reinventamos para poder apresentar as lives sem corrermos os riscos né de contaminação por causa da pandemia então estaremos em casa faremos a partir de casa e o recado será dado do mesmo jeito né agradeço a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto é muita gente né na lei mesmo e principalmente da Secretaria de Cultura e Economia Criativa que tem uma galera lá se esforçando para fazer valer nós estamos aqui fazendo também a nossa parte tá para que seja tudo e que saia tudo da melhor forma possível a próxima será 8 de março às 20 horas aqui no YouTube então a gente já vai marchando agradeço a toda a equipe da gente Gabriela Nunes que faz a divulgação em vídeo Maurica Termol também que faz a parte visual as artes de divulgação e todas as pessoas Clara muito agradecida por você estar aqui Alvinho também Juliana Machado aparece aí para o Provo Liver você é o Coringa e aí a gente vai encerrar apareceu você aê Juliana Machado Obrigada grande parceiro e a gente vai encerrar então essa noite vou cantar uma canção Meu Grito e eu peço se vocês puderem esperem um pouquinho para a gente dar tchau junto você bom então antes disso eu queria agradecer você porque se tem muita gente assistindo e se tem tanta gente participando eu acho que tem uma pecinha aí que que é super ultra mega importante que é você eu e a Clara já conhecemos você já faz mais de ano claro faz mais tempo mas eu estou ali já beirando já participamos já tive eu e a Clara participamos do primeiro que foi da Maria Fimeiros fez já foi muito legal para quem não conhece é um disco que está disponível para assistir e realmente traz esse olhar esse ideia diferente mesmo acho que a produção artística da Socorro é impressionante pergunta quantos discos ela tem quantos livros discos são 13 e o da Dona Ruth Guimarães será o 14º clarinho então é incrível porque na verdade é isso é muito feijão vida de artista oi? é muito feijão olha gente eu sou da eu já nasci assim nesse meio musical fazendo as coisas a gente vem depois das gravadoras né e é tipo assim quer ver feito faça busque os apoios os suportes que puderem principalmente nas pessoas e eu tenho dito também as mulheres principalmente colaborem contribuam né contribuam é sejam generosas sejamos façamos o possível para atender né porque é para a nossa felicidade antes de tudo claro que tem mas só sobreviver nesse mundo gente é muito pouco todo bichinho procura para sobreviver para viver nós seres humanos precisamos de mais precisamos fazer para a nossa alegria para a nossa felicidade para a nossa realização e para a nossa contribuição aqui não é clara? fala sim com certeza temos que e não e juntas né na verdade quando a socorro pede para eu fazer o arranjo ela está me dando uma oportunidade na verdade de me desenvolver a gente devia pensar assim quando a gente se junta para trabalhar juntos independente da situação a gente está tendo uma oportunidade de se desenvolver como ser humano e como artista enfim isso aí é como falar não tem preço isso toda vez que alguém me chama também me dá uma oportunidade eu agradeço com essa consciência de que é importante antes de tudo para mim para o meu crescimento como ser humano vamos cantar então para terminar para fechar essa noite adorei vocês aqui obrigada por vocês estarem aqui clara e alta parabéns e a gente vai seguir juntos nesse projeto e vamos gravar juntos juntos assim que for possível e saúde se cuidem esperem um pouquinho para a gente dar tchau juntas não oponhas ao meu grito o desdém infinito dos astros impassíveis não entende quem entende o que escreveste com as estrelas de braços abertos na cruz dos quatro caminhos eu também sou uma cruz traçada com carvão como se fosse a tua sombra estendida no chão esse gesto agoniado de abrir os braços para o infinito ou para o amor gesto de cruz que é teu e meu nos aproxima meu senhor esse gesto agoniado de abrir os braços para o infinito ou para o amor gesto de cruz que é teu e meu nos aproxima meu senhor meu senhor de braços abertos na cruz dos quatro caminhos eu também sou uma cruz traçada com carvão como se fosse a tua sombra como se fosse a tua sombra estendida no chão esse gesto agoniado de abrir os braços para o infinito ou para o amor gesto de cruz gesto de cruz que é teu e meu nos aproxima meu senhor meu senhor esse gesto agoniado de abrir os braços para o infinito para o infinito ou para o amor gesto de cruz que é teu e meu nos aproxima meu senhor gente muito agradecida a vocês que estão aqui Maria Valéria Rezende minha mestra a quem reencontro depois eu a encontrei lá atrás quando adolescente ela é educadora grande educadora que sempre foi e eu adolescente aprendendo com ela jovem aprendendo com ela Maria Valéria Rezende hoje uma das maiores escritoras atuantes nesse país premiadíssima assim como Suzana Ventura também uma das grandes escritoras e estudiosas da literatura brasileira das histórias mundiais são duas grandes figuras que eu tenho a honra de ter junto nesse projeto muito agradecida a vocês por tudo Severa Alves está aqui Maria do Socorro Guedes muito agradecida Cássia Souza Marluce Dutra Julián Machado ele está aqui ele comenta também ele participa ele está na técnica Paulo Dutra meu cabeleireiro maravilhoso um artista meu vizinho um esteta Patrícia Messina aqui na produção no suporte muito agradecida a vocês todos e todas muito agradecida a família de Dona Ruth Guimarães é o Instituto Ruth Guimarães nas pessoas de Joaquim Botelho e também de Júnior Botelho muito agradecida e Dona Ruth onde a senhora estiver onde estiver a sua inteligência nesse universo muito agradecida pela oportunidade eu estou emocionada mesmo já desabei já estou chorando Dona Ruth Guimarães a sua memória é muito importante para esse país nesse momento estamos aqui para honrá-la e para honrar todas as vidas encerradas precocemente seja por fatalidade ou seja por descaso estamos aqui para fazer o nosso melhor até em honra de tudo isso de todas essas vidas encerradas muito agradecida Álvaro Couto Clara Bastos por isso vamos terminar? eu estava na minha aldeia real catando pena debaixo dos arvoredos veio a polícia para pegar todas as aldeias leva matéria que eu não sou prisioneira eu estava na minha aldeia catando pena debaixo dos arvoredos veio a polícia para pegar todas as aldeias leva matéria que eu não sou prisioneira eu canto nas lavadeiras lá de Almenara em Minas Gerais eu estava na minha aldeia real catando pena debaixo dos arvoredos veio a polícia para pegar todas as aldeias leva matéria que eu não sou prisioneira tchau gente que é a próxima dia 8 de março às 20 horas aqui boa noite boa noite boa noite Alain Corpo Clara Bastos Boa noite boa noite boa noite Obrigado.